Música Então é isso, antes que eu me despeça, você sabe o que fazer Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo Compartilhe com todos que vocês conhecem Comenta aqui embaixo nos comentários Pra mulher que assistiu esse vídeo até o final e gostou Um beijo pros caras que assistiu esse vídeo até o final e gostou Valeu Então pra não prolongar muito TAMBAY